Coração sente, vá pro inferno, ô seu amor Deixa de ser pião de ouve modão Não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra osagel, meu Deus Não deixo não, não deixo não Deixa de ser barqueiro, ouve fã, ouve modão Não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra osagel, meu Deus Não deixo não, não tem amor, não vale isso não Simbora, hoje vai! Ela me fez vender meu gado Pra pôr no condomínio fechado E deu o tênis de presente Valdou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina e decente Aí não aguentei, falei do que o coração sente Vá pro inferno, ô seu amor Deixa de ser pião de ouve modão Não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra osagel Não deixo não, não deixo não Deixa de ser barqueiro, ouve fã, ouve modão Não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra osagel, meu Deus Não deixo não, não deixo não Não tem amor, não vale isso não